O Botafogo quiser ser campeão brasileiro, vai ter que vencer todos os jogos, os cinco, senão não dá mais. Eu acho que dá pra vencer quatro e empatar um. É, mas vai ter que contar, assim, o Botafogo tem que vencer todos os jogos. Mas pro Palmeiras e pro Flamengo buscar esse título, eles tinham que contar com uma série de tropeços do Botafogo. Mas o Palmeiras não me aparenta nesse momento que vai dar as tropeças. O Palmeiras é um time mais equilibrado. Hoje é bem equilibrado, tá jogando bem. E acostumado com decisões, tem um craque em grande fase, que é o Hendrick. Isso aí, surgindo pro mundo do futebol, assim... E me parece ser um time mais forte mentalmente que o Botafogo. Sim, muito mais. Então é óbvio que se torna improvável ser campeão sem vencer cinco partidas. E tem a tabela mais fácil. Até porque lá atrás, antes dessa sequência de derrotas do Botafogo, a gente projetava exatamente cinco vitórias pro Botafogo ser o campeão brasileiro. Nessa sequência, quantos jogos o Botafogo venceu? Nenhum. Então continuou faltando cinco vitórias. E faltam cinco rodadas agora. Faltam cinco jogos, esse que é o problema. Se não vencer os cinco, provavelmente vai ter que contar com tropeços de Palmeiras e Flamengo. Dependendo aí, por exemplo, de quando o Botafogo tropeçar. Se o Botafogo tropeçar contra o Fortaleza, ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo minutos depois. Sim. Porque o Flamengo enfrenta o Bragantino. Acho que não ultrapassa. Mas empata em pontos. E o Botafogo fica à frente. Empata em número de pontos. E aí fica pra rodada seguinte, né? É. Cara, que coisa. Então, eu acho, cara, que é o seguinte... É, na verdade, é o número de vitórias. O Flamengo vai ter que vencer todos os jogos e ainda torcer pro Palmeiras tropeçar. O Botafogo tem o benefício de não precisar torcer pro Palmeiras tropeçar se ele vencer todos os jogos. Um jogo a mais e três pontos a mais que o Flamengo, né? O Botafogo só depende de si. Esse é o grande problema do Botafogo, que não consegue decidir as partidas. O Botafogo depende de si. O jogo é decisivo do Campeonato, os jogadores grandes têm que aparecer, decidir. Agora o Lúcio Flávio saiu, não é mais a desculpa. É um treinador que, de fato, acho... É... Teve ali um desmancho do sistema defensivo do Botafogo. Acho que o Botafogo fez oito gols. Acho que o Neto disse isso na Band hoje, né? Que ele acredita no Botafogo. O Botafogo fez oito gols no último jogo, mas tomou... A defesa que era a mais sólida do Campeonato virou a peneira com o Lúcio Flávio. O problema é quando e como toma esses gols, né? Vai baixando o emocional porque os gols são sofridos em momentos decisivos do jogo. Mas tem a situação dos jogadores e tem a situação do treinador também. Tem, mas o emocional dos jogadores tem feito mais a diferença até... É, a questão de... Do aspecto tático e técnico. Chegar na hora decisiva, o cara tem que decidir o jogo. Pode dar um exemplo. O Pé é um goleiraço. Tá na seleção brasileira. Agora pro jogo contra a Argentina e pro jogo contra a Colômbia. Quantos gols ele poderia ter defendido se ele estivesse numa melhor fase? É. Contra o Grêmio, por exemplo, ele encosta na bola no terceiro gol do Soares. Sim. De repente lá em maio, junho, essa bola não entraria. É uma questão emocional também. O posicionamento dele no gol do Galdino foi correto? Não foi. Não. Deixou um canto todo aberto, por exemplo. Então, eu trouxe o Pé como exemplo pra deixar claro que grandes jogadores... É, o Eduardo fez uma partida ok contra o Bragantino e fez um gol, né? No momento de decidir. De torçar, jogou muita bola contra o Bragantino. Mas não é protagonista, né, Cantarelli? No momento de decidir, os protagonistas sumiram. Há quanto tempo o capitão do time Marçal não acerta um cruzamento? Mas jogou melhor contra o Bragantino também. Caralho. Sei. Não sei se jogou tão melhor assim, não. Agora, o Tiquinho tem um problema do pai dele, que a gente sabe, deseja melhoras e tudo mais. A gente também é outro cara que o Botafogo é absolutamente independente, que tá vivendo uma fase também. Se o Tiquinho tá em campo, por mais que existam problemas extra-campo, ele vai ter análise da mesma forma que os outros jogadores que estão participando dos jogos. Ele não tá bem. Porque eles são os protagonistas do time. E o Tiquinho não tá bem. Hoje entrou melhor, depois que o Botafogo melhorou. Será que o Bruno Laje tinha razão? Hoje não é nenhum absurdo você trocar o Diego pelo Tiquinho. Ou o contrário, né, o Tiquinho pelo Diego.